Olha, Barita, boa tarde a você, é uma boa ação, a utilidade pública do nosso programa, esse projeto, o projeto CMA, da nossa amiga Renata, ela que tá fazendo doações a moradores de rua, põe aí no telão, tá aí ó, pra você que quer doar, esse tá aí o número, um número um pouco pequeno, ficou, mas olha, é o 9972-1992, 9972-1992, falar com Renata, e aí ela tá pedindo as pessoas que possam ajudar com feijão, arroz, macarrão, farinha, com o objetivo de tá preparando quentinhas e doar aos moradores de rua diante dessa pandemia, né, Barita, uma boa ação, né? Uma coisa, viu, Baritinha, uma coisa, vem pra cá, vem pra cá, quando eu mandar você embora, você vai, certo? O negócio é o seguinte, as pessoas precisam ajudar, essas pessoas pobres que estão aí nas ruas, eu não vejo o Estado fazendo isso, tanto o município quanto o governo estadual, precisa fazer, quentinhas, tratar essas pessoas com muito respeito, são as pessoas mais carentes, que podem estar mais sujeitos a pegar o coronavírus. Suscetíveis a isso, né, Barita? Então nós precisamos fazer uma ação, cadê a ação do Estado, ação do município, ação sobre isso? Cadê a ação?